Seca Kama By Systems lança a versão melhorada do novo veículo blindado do exército dos Estados Unidos. A empresa multinacional britânica de defesa, segurança e aeroespacial, By Systems, apresentou a versão aprimorada do veículo blindado multiuso, durante a 141ª Conferência Geral e Exposição em Dever. O novo veículo blindado multiuso, AMPV, foi projetado para substituir as cinco variantes da família de veículos, M113, do exército dos Estados Unidos, que estão em serviço desde a era do Vietnã. O AMPV substituirá o M113 em cinco funções de missão, como por exemplo, no uso geral, na evacuação médica, no tratamento médico, e também no porta-morteiros e no comando de missões. O exército determinou que o desenvolvimento do blindado é necessário devido a deficiências de mobilidade, capacidade de sobrevivência, e proteção de força identificadas com o M113, além de limitações de espaço, peso, potência e refrigeração que impedem a incorporação de futuras tecnologias. Esse novo blindado dos Estados Unidos tem quase 80% mais volume interior que o antecessor, e significativamente mais potência e capacidade de sobrevivência. Os sistemas de refrigeração e elétricos também são atualizados para acomodar atualizações existentes e futuras. Legenda Adriana Zanotto